Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ler o nosso livro, Um Curso em Milagres. Eu acho que ontem eu não fiz, né? Hoje eu vou ver se eu consigo fazer um pouquinho, porque eu não fiz ontem. Vou começar a ler, então. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referência baseado no milagre. Ele também tem um efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o Deus que cria, eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que tu crias com a mesma vontade tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem da percepção distorcida. Tu tem medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria, para a criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para ser a si mesma. Ser um ser, uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do pai são uma só, o acordo perfeito entre elas e o céu. Número 5, milagres com percepção verdadeira. Vamos lá. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo o senso de separação desaparece. O filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis porque eles são uma somente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeição e integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes, porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defender-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, vêm verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz, O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque os veios tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. Então, vamos lá, seguimos. Terceiro, percepções versus conhecimento. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conhece. O conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. A percepção é temporária, como um atributo da crença no espaço e no tempo. Está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam o amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento. Mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconhece a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer-se de novo, implicando que antes conhecia. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação e significa que ela não é íntegra ou consistente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conhece. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes, em qualquer momento, o dado determina o que fazes e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão os mesmos. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é, usualmente, uma tentativa de contrapor-se a um medo subrepetício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que atras ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo ou ter certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém ou percebesse como é, e isso faz com que seja possível para te conhecê-lo, até o que percebas como é pela primeira vez não podes conhecê-lo. Enquanto fizeste perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provee a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. A percepção certa é a necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com seus altares. Os quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento traz paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos e seus filhos não são estranhos uns para os com os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo irá em última instância substituí-los. Esse é o significado real de alfa e ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Conhece a Deus e aceite a sua certeza. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Tu temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-los. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como ele criou, só pode criar o que conhece. E, portanto, aceitas como o teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente quando elas não reconhecem umas às outras. Não reconhecem a ele. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou indo o mais rápido que eu posso. Para a gente poder discutir. Vamos lá. Agora nós vamos falar de... Nós estamos no capítulo 3, a percepção inocente. Nós estamos no número 4. O erro e o ego. Olha só. Agora eu vou até ler mais devagar. Porque o erro e o ego... Quando fala de ego, gente... Mexe comigo. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da sua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não se tem certeza quanto ao modo como vais usá-las. E és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também é incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação. Introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. A consciência e o nível da percepção foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação. Fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és porque essa é a única coisa quanto a qual podes ter certeza. Tudo o mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser após separação que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas mas não de perceber respostas significativas porque essas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está portanto confusa pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerteza em relação ao que é. Tem que estar em conflito pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que os seus aspectos sejam estranhos um para o outro. Essa é a essência da condição que induz ao medo na qual o ataque é sempre possível. Tens toda razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo. Nem poderias tê-los feitos. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. E a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que eventualmente tens que escolher curar a separação. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece porque só é aplicada à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado e até mesmo isso está sujeito a graus. Demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada. E se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada. E isso é de fato um milagre considerando o modo como percebes a ti mesmo. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente. Porque traz a mente às áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambigua a mente. E a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível porque a mente pertence ao espírito que Deus criou. É, portanto, eterna. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível porque tem que perceber alguma coisa ou com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita. A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo, numa tentativa de escapar do conflito induzido por ti. O espírito que conhece não poderia ser reconciliado com essa perda de poder porque é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível até a mente, inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo. Isso não pode ser um processo ativo de correção porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Pode ser percebido como atacante, mas não pode atacar. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do espírito e do conhecimento do espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com o conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do espírito e do seu próprio propósito real. Eu não posso unir a tua vontade a Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo, mas cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. Além da percepção, eu tenho dito que as capacidades que possui são apenas sombras da tua força real e que a percepção que é inerente julgadora só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá algumas das nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando faz alguma coisa, faz a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando faz alguma coisa para preencher uma falta percebida, está exemplificando taxicamente que acredita na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para te conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso e assim escolhes. Mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesse em tua mente certa. Ai, credo. Lide mais. Vamos lá. Paraíba... Paraíba... O que é? Paraíba da Mare Maraíza. Um milagre pode acontecer a qualquer momento como se fosse um pássaro em uma gaiola que não consegue se soltar relacionado a nós, que muitas vezes olhamos longamente para os problemas, mas que não olhamos o suficiente para a solução que é a fé em Deus. Que o vosso amor aumenta mais e mais um pleno conhecimento e toda percepção. A certeza de ter feito o que é a certeza de ter feito o que é certo não te garante a recompensa. Garante a paz. E não é recompensa melhor que a paz de ter feito o que é certo. É verdade isso aqui, hein? Nossa Senhora. Isso é real, 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 real. Os planos de Deus para a Iba da M&M. Os planos de Deus para a nossa vida também é muito relacionado ao nosso dia a dia. O medo é uma criação do ser humano, pois onde há Deus não há medo. A Thais Alô. Cara, isso é muito real. Às vezes o milagre são as pessoas. O nosso medo nos paralisa de viver aquilo que Deus tem para nós. Uma vez que escutei uma pregação que falava que a fé é você pousar primeiro e acreditar que Deus vai colocar o chão. Aquele dia eu queria ter falado, mas tive que sair, Thais Alô. A gente pode ter medo, mas como um sentimento que previne o susto, decisões e podem ferir você, mas não o medo do espírito que te domina. Para o milagre acontecer, temos que estar preparados no momento certo e Deus trará a solução para todos os problemas. Maneira, a Nádia Cristina, maneira como nós vemos, julgamos, conceitamos, qualificamos as coisas no mundo e nós mesmos, a gente está acostumado a querer ver o erro apenas do próximo e esquecemos de olhar o cisto na nossa verdade. Para que possamos conhecer e ter certeza de algo, precisamos buscar o conhecimento e ir atrás. A percepção é o processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si e do seu próximo. Conhecer a verdade não é como se o conhecemos, mas só porque sabemos o que é bom, que de fato conhecemos daquele que é bom. Bianca Batista. Deus conhece nós, foi ele que nos criou, então devemos sempre confiar nele e andar junto com ele, pois assim não haverá incerteza, é verdade. Deus olha por nós, gente. Deus é amor ao pai, não devemos tratar ele como estranho. A Estela Teixeira falou, o mais importante do conhecimento é saber a verdade sobre si mesmo e também o que é verdade para nós. Verdade. Nossa, total isso aqui. Devemos confiar em Deus, pois enquanto ele for teu chão, não há quem te derrube. Ana Paloma, amai o próximo como a ti mesmo. Precisamos reconhecer o próximo e nos reconhecer para conhecer a Deus e as suas criações. Leida Amar, o tempo de Deus é a melhor espera, ore, peça, acredite, espere em Deus, se o milagre vai acontecer. Mayara Nunes fala, devemos aceitar e acreditar nas verdades, não insistir no erro e nas mentiras para que o milagre aconteça. Taís Regina, a cura é o encontro com Cristo. Alfa Bonfim, quando é da vontade de Deus, acontece ainda que queremos correr também, acredito nisso. Carro Rodrigues, você é um milagre quando se torna extraordinário, porque o milagre é algo extraordinário. Extraordinário a gente não explica, a gente o vive, verdade. Quem tem fé no coração colhe milagres diariamente. O amor de Deus, ele penetra as nossas feridas mais profundas e nos horas capazes. O medo faz a gente perder a confiança e a oportunidade. Precisamos preencher esse vazio que sentimos com o Espírito Santo, porque ele é reto. Muitos chamados e poucos eles, porque às vezes nem todos estão na direção de Deus. Aí aquelas pessoas que Deus escolhe, por Deus são as pessoas escolhidas, então Deus escolhe as pessoas certas. Estão de coração reto. Só entende a vontade de Deus quem vive ela. Deus nunca irá contra a sua palavra para massagear o ego de alguém. Também acho. Um sonho sonhado sozinho é um sonho sonhado entregado a Deus e a realidade. Deus é o nosso superego. Na teoria, ele fala com a gente o tempo todo sobre nossas ações corretas, mas muitas vezes deixamos de ouvir. Agimos por impulso. Quando entregamos nossos sonhos nas mãos de Deus, ele realiza as divas conselhas. Somos chamados, mas escolhemos ouvir essa voz e viver o que ele tem para nós. A Gi falou, né? Realmente, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos enxergamos como realmente somos e vemos onde mudar. Eu sinto isso também. Alfa, bom fim. Os planos de Deus são perfeitos. Às vezes parecem muitas lutas no caminho, mas não podemos mudar. O ego é a nossa personalidade e ele que julga as pessoas ao nosso redor, fazendo o que às vezes julgamos. Verdade. Taís Regina. Quando a gente tem fé, confia e aceita, os planos de Deus na nossa vida só evoluem. Acá, Rodrigues. Portanto, ter uma mentalidade certa e colocar o seu saber em Deus, porque somos seres totalmente limitados e com cargas emocionais sobrecarregadas e Deus não se sabota. A sua mente é incansável e imaginável. Ame o próximo como a si mesmo, a Paloma falou. Ame o próximo como a si mesmo. Nesse caso, a gente precisa se amar e se conhecer antes de entregar o amor ao próximo. Todos nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo trabalha na vida de cada um, ajudando a vencer o pecado para nos tornar mais como Cristo. Quando deixamos o Espírito Santo agir, se torna um exemplo de amor de Jesus. Não podemos ter dúvida do que queremos. Temos que entregar a Deus com fé e confiança. Quando a gente tem fé, confia e aceita os planos de Deus, nossa vida só evolui. Vamos lá, vou chamar. Vou chamar aí, gente. Vou chamar a galera que está na live aí, tá? Não se assustem, não. Quem quiser falar, fala. Rodrigo Andrade, um beijo. Não. 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 Amém. Oi, mãe. Tá dormindo? Nada. Já tô indo pro atendimento já. Logo de manhã. Bom dia. Agora deu certo, né? Deu certo de você entrar aqui. Tudo no tempo de Deus, né? Amém, mãe. E aí, como é que você tá? Tava ouvindo eu falar aqui, lendo o livro? Com certeza. E antes de ler, eu também me preparo, né? E o que você tem a mensagem pra falar pra gente hoje? Primeira coisa, né? A gente precisa reconhecer a voz do pastor. Porque são muitas vozes que gritam dentro de nós. E muitas vezes a gente não reconhece a voz do pastor, né? Tem uma passagem que vai dizer que... Dá sem ovelhas, né? 99 voltaram. Uma se perdeu pelo caminho. Mas Jesus, ele não ficou com aquelas 99. Ele foi atrás daquela que se perdeu. Por quê? Porque foi a única que não reconheceu a voz do pastor quando o pastor chamava. E isso é o que acontece conosco no nosso dia a dia. Nós não sabemos reconhecer a voz do Senhor. Aí a gente se perde nos nossos pensamentos, no nosso ego, no nosso super-ego. E a gente não vai discernindo o que é certo e o que é errado. E a gente vai levando a vida como pode, né? Mas o que eu queria partilhar é a passagem de São Marcos 10, 46. A cura de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego. E ele estava na beira do caminho. Mas junto com ele estavam os discípulos e uma multidão. Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Ele sabia que ele queria ser curado. Mas no meio daquela multidão, muitas vozes gritavam. E ele começou a gritar. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imediatamente, aquelas pessoas pediram com que ele se calasse. Mas como ele tinha um propósito daquilo que realmente ele queria que era ser curado, ele gritou ainda mais alto. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus escuta aquela voz e pede para chamá-lo. Quando vai chamá-lo, fala assim, coragem, levanta-te. Ele te chama. Imediatamente, Bartimeu tirou a capa, lançou fora e foi diante de Jesus. Jesus sabe aquilo que nós necessitamos e aquilo que precisamos. Mas ele pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, que eu fique curado. Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. Então, quando a gente sabe realmente aquilo que nós queremos, qual é o nosso foco, Jesus vai nos perguntar também, o que queres que eu te faça? E você, com o seu coração, da forma que ele está, muitas vezes com os pensamentos distorcidos, com as confusões, ele vai perguntar para você, o que queres que eu te faça? Será que nós vamos saber responder a Jesus o que realmente queremos? Será? Né? E nisso, ele pega, Bartimeu, lança fora a capa e vai seguir Jesus. Por quê? Muitas vezes, o Senhor faz para conosco. Todos os dias, nós somos um milagre diário. Ontem, quando eu via você lá no Rio, eu falava, nossa, como é lindo, né? Contemplar o milagre da natureza, essa imensidão. Porque por onde a gente passar, a gente não vai conseguir enxergar a grandeza de Deus. Por quê? Porque nos tornamos cegos. Porque nessa passagem, não vai falar que ele é cego de nascença. Isso ocorreu devido à vida dele. Conforme foi passando o tempo, ele foi se fechando para a graça de Deus. Ele foi se fechando para a ação do Espírito Santo e aquilo foi tornando ele cego. E quando, de fato, ele percebeu tudo isso, ele já não sabia mais o que fazer. Mas ele sabia reconhecer a voz do pastor. Ele era cego, ele não podia ver Jesus. Então, ele tinha que reconhecer a voz. E isso que acontece conosco. Será que hoje, eu e você, nós conseguimos reconhecer a voz do pastor? Nossa! Aí está a pergunta. Ai, ai. Porque são vozes. Por exemplo, se a gente fica do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo, que murmura, a gente vai reclamar. A gente vai murmurar. Se a gente está do lado de uma pessoa que fala mal do outro, mas que não consegue enxergar que ele é filho amado de Deus. Assim como eu sou, que eu erro, que eu sou falha, que eu também peco, e que ele é criação de Deus também, eu me perco em tudo isso. Aí eu ajudo a falar mal ainda. Entendeu? Mas quando é uma pessoa de Deus, ela te mostra a luz, ela te leva a contemplar a cruz. A cruz. Por quê? Se a gente vai falar aí no capítulo 3 da questão da ressurreição, eu sempre falo, se a gente quer viver mesmo, a gente tem que pegar o filme Paixão de Cristo. Por quê? Ali está retratado tudo. Os medos dos discípulos, a forma com que eles agiam. Você entendeu? A mesma multidão que aplaudia Jesus para as curas e milagres e prodígios, foi a mesma multidão que falava quem que queres que eu solte quando Herodes diz aquela multidão que seguia e aplaudia Jesus foi o mesmo que falou, foi o mesmo que respondeu. Barrabás, entendeu? Preferiram a Barrabás do que Jesus porque até então não sabia quem ele era, né? Ou sabiam, mas não reconheciam como filho de Deus, enviado por Deus. Essas mesmas pessoas que pediram para soltar Barrabás por as mesmas pessoas que seguiam Jesus na crucificação, quando ele subia carregando sua pesada cruz. Mas no meio do caminho, na segunda queda de Jesus, apareceu o Cirineu para ajudar Jesus a carregar aquela pesada cruz. Muitas vezes, Deus vai enviar alguém para nos botar no caminho de novo. Aí quando chega, lá na crucificação, quando Jesus é ferido por uma lança no seu peito, aquela mesma multidão reconhece realmente, verdadeiramente, ele era filho de Deus. Então muitas vezes é essas pessoas que estão conosco, é essas pessoas que nos aplaudem, essas pessoas que querem determinar da nossa vida o que vamos fazer ou ditar regras daquilo que nós temos que ser. Não! Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você entendeu? E quando o Senhor pede para nos seguirmos, seguir Ele é para fazer as renúncias. Só que muitas vezes fazer renúncias requer sacrifício e a gente não quer se sacrificar. Entendeu? A gente condena o outro, mas a gente não tem coragem de olhar para nós o que nós carregamos dentro de nós. É, a gente pretende ficar olhando o do outro, né? E não se... E não melhorar. Só lembrando, o outro é o espelho para nós. o que está nele muitas vezes Ele mostra para nós aquilo que nós também precisamos mudar. Melhorar. Será que nós conseguimos enxergar isso? Sim. Mas eu falo... Tem que, né? Porque tem que buscar a Deus, né? Eu acho que esse é o caminho. Sim. Eu falo que você é Joana Dark. que eu creio que você já falou uma vez, mas nem sei se você já assistiu esse filme. A Joana Dark. Você é essa valente guerreira. Já passou por muitos. A Joana Dark sabia o que ela queria. Ela defendeu um povo. Mas ela sabia como mulher ela não poderia defender. Então, ela precisou parecer como se fosse um homem para ir ao seu objetivo. dentro disso, dessa disputa, a Santa Joana Dark foi ferida, né? Com a espada. Quantas vezes você foi ferida? Quantas vezes você foi machucada? E às vezes a gente permite isso porque a gente está tão sensível que a gente vai acolhendo aquilo como se fosse uma verdade e uma verdade que não é. Por causa do quê? Dos nossos pensamentos. Daquilo que nós criamos. Só que Joana Dark mesmo ferida ela quebra aquela lança e fala não, tira e ela volta para a luta de novo. Essa é você. Mesmo ferida mesmo machucada às vezes caída você fala não, eu tenho que seguir porque no tempo de Deus ele vai fazer a vontade dele acontecer e não a minha. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Saudade de você vem no show. Ah, eu vou para a gravação. Vou te esperar, viu? Você tem que ir lá abençoar. Ah, pode deixar que eu estarei lá dia 11. Um beijo no seu coração obrigada pela mensagem aqui, viu? Obrigada por iluminar o nosso dia começar esse dia abençoando aqui e toda vez que você estiver na live vou te chamar, viu? Pode chamar sim será um prazer. Então tá bom um beijo, irmã. Um beijo com Deus tchau Tchau Mãe, gente não é uma graça, né? Tá na minha vida já tem muito tempo já Chamo uma pessoa aqui eu tô tentando será que vai dar certo? Deu certo! Ai, finalmente mulher E aí, Neva? E aí, mãe? Me conte Menina, você tá acordada nessa hora? Eu tô eu tô aqui, gente Você não fez show ontem? Achei que você tava dormindo Acabei de fazer um show aqui em Coxinha e tô acordada direto aqui Deus do céu Pensei que você tinha tirado Não, terminou vou dormir Gente, olha Como que eu te apresento? Eu não sei nem como é que eu te apresento Pode chamar de Neva, menina A Neva é muito importante na minha vida já tem a gente já tem uma ligação de mais de anos, né? Ah, eu ia fazer três anos já E assim me elevou o grau da minha espiritualidade me ajuda a encontrar os meus caminhos quando eu tenho uma dificuldade tá sempre lá foi no meu show agora esses dias é incrível e pra quem é espiritualizado assim igual eu, gente olha sigam aí o Instagram porque é muito bom as lives que você faz sempre me traz você já viu, né? Sempre quando eu tô assim eu entro a live Eu vejo Eu vejo Eu sempre tô te acompanhando E assim, gente pra quem busca essa elevação é muito importante ter pessoas que guiam Então Neva pra mim é um guia o que você pode falar pra gente como é que a gente vai falar aqui Nossa eu tava vendo o que a pastora tava falando eu não sei se ela é pastora mas uma mensagem muito bonita dela Ela é irmã Muito bonita a mensagem dela E ontem eu tava falando com uma paciente minha que casa muito assim com o que ela tava falando né? O contexto que eu tava com a minha paciente que era muitos de nós nascemos e queremos essa santificação né? A gente quer entrar num estado de iluminação a gente quer ser uma pessoa boa a gente quer ir pro reino de Deus os planos espirituais né? Mas muitos de nós também esquecemos que a vida humana a forma como você lida com a sua vida humana o quanto você se entrega em amor pra aquilo que Deus te trouxe né? Pra missão que ele te deu se Deus te deu a missão de cuidar de uma família se Deus te deu a missão de ser um médico se Deus te deu a missão de ser um 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 frentista de um posto se Deus te deu a missão de ser um agricultor ou um artista cantor o quanto você abraça isso com amor né? e com entrega é o que vai te trazer um estado de iluminação é o que vai te trazer a uma santificação muita gente acha que pra ser um santo né? chegar nessa iluminação que o mestre Jesus tanto nos fala teria que fazer algo extraordinário né? ó subir a montanha falar pra multidões se bem que um cantor mais ou menos já faz isso né? mas enfim de um modo geral é como você abraça a missão que Deus tá te dando né? se você tem um compromisso de acordar de manhã e trabalhar pra trazer alimento pra tua família abraça isso com amor né? abraça-se a tua vida com carinho com amor independente daquilo que de como Deus quer que você o represente na vida é isso que faz a diferença pra nós e eu bato muito na tecla com todos os meus pacientes isso, mãe abraça o que você tem amo o que você tem seja grato né? com as oportunidades que Deus te traz pra você poder vivenciar o amor dele então se você é uma cantora se você é um artista leva esse amor pro teu público da melhor forma que você puder né? abraça-os como você puder é isso que faz a diferença pra gente é isso que eu tenho batido muito na tecla nas minhas aulas nas minhas lives nos meus atendimentos que é importante você acordar de manhã né? levantar da cama e simplesmente abrir os braços e dizer senhor o que é que o senhor tem pra mim hoje e eu vou viver o que o senhor tem pra mim hoje independente do que seja né? independente que se é alguma coisa que naquele dia vai ser um dia difícil não importa é aquilo que você precisa no dia pra você crescer como ser como espírito como alma abraça aquilo agradece a oportunidade e vai porque os dias passam e novas oportunidades vão vir o sol nasce todo dia então bora fazer o melhor que a gente pode né? com as ferramentas que a gente tem então Mayara minha filha leva amor pro povo amém obrigada onde você for minha filha e lá dia 11 vou estar lá de novo pra te dar suporte a ver dia 11 vou estar lá perturbando o juiz da Paulinha pra ela me buscar na porta lá amo você viu? obrigada por tudo que você faz gente faz muita diferença fez muita diferença na minha vida depois que eu encontrei né? e a Neva o Instagram tá aí o pessoal tava perguntando é Gabriel Raio por que que é Gabriel? porque assim Neva é meu nome espiritual né? Gabriel é o meu nome assim mais masculino vamos dizer assim Neva é uma energia feminina né? então eu tenho as duas energias fundidas em mim o masculino e o feminino né? o Neva é o nome da minha essência espiritual é como se fosse eu nos planos mais elevados de consciência mas é uma coisa só lindo 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 olha depois vocês seguem ele aí tá gente? ela né? ele ela tá tudo dentro do pacote então tá bom obrigada vai descansar menina vai dormir menina eu tô esperando o horário do voo aqui agora e eu já vou você vai fazer show hoje ainda? vou fazer hoje eu tenho show tô esperando o horário do voo aqui vai pra outro show nossa olha por mim aí viu que tá dando certo tamo junto dia 11 a gente se vê lá na gravação tá? um beijo um beijo um beijo um beijo na Paulinha aí mãe tá? um beijo 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 tchau tchau gente a neva é demais 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 assim sério vocês tem quem puder seguir aprender vocês vão eu vou ler bastante deixa eu ver quem mais aqui ó o padre Luiz Henrique claro vamos ver se o padre entra será que vai dar certo padre de você entrar bom dia o padre vai conseguir entrar? não tá conseguindo entrar que pena um beijo padre Luiz Henrique posso chamar algumas pessoas que eu tô aqui gente já curiosa pra ver e conhecer cadê? tinha uma menina aqui deixa eu ver se eu acho que ela falou umas coisas legais não sei se ela tá na live ainda eu anotei o nome dela não anotei deixa eu tentar anotar aqui pra me pegar e chamar ela bom dia bom dia Tudo bem? Tudo bem, como que fala seu nome? Camila, é Camila Rodrigues Aí não deu pra colocar tudo, eu tive que colocar Camila Rodrigues Tudo bom? Eu queria falar rapidinho, gente, tem que encerrar a live Agora eu vou pegar o avião Eu já queria falar que tem coisas tão legais Os caras no inbox ali na... Ai, que bom É porque eu sou cristã, né? Então, o que eu tenho pra falar A gente fala muito sobre milagres, né? E eu falei que milagre é quando você se torna uma pessoa extraordinária Porque o milagre, ele realmente é algo extraordinário, né? É algo que a gente não consegue explicar, a gente só vive Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto Por que que Deus não faz mais milagres hoje em dia Como ele fez antigamente? Por que que ele não cura mais pessoas hoje em dia, assim Livremente, como ele curou a mulher do fluxo de sangue Ou a mulher que tocou em suas vestes e foi curada Por que que Deus não se mostra, assim Tanto mais hoje em dia como antes? E eu acho que a resposta pra essa pergunta Acho que é a presença Eu acho que mais do que você ter um milagre É você ter a presença de Deus Se a gente para pra analisar um pouco Na Bíblia, algumas passagens da Bíblia Quando Moisés liberou seu povo do cativo E depois de ter levado eles ao Egito A primeira coisa que o povo fez Depois de ter clamado por 40 anos pra Deus De querer ter um libertador E Deus concedeu esse libertador pra eles A primeira coisa que eles fez foi quebrar um dos mandamentos Que era não fazer, não adorar nenhuma outra imagem A primeira coisa que eles fizeram quando chegou Indo para a Terra Prometida Foi fazer um bezerro de ouro Porque falaram que Deus precisava ter uma cara Enquanto Moisés estava falando com Deus face a face Eles estavam adorando outra imagem E Deus ficou muito zangado e chateado com isso E Deus falou pra Moisés Moisés, pega o seu povo, o seu povo teimoso E vai em direção ao lugar que eu te darei Mas eu só vou abençoar esse seu povo Porque eu te abençoei Porque eu fiz uma aliança com você Então Deus não deixou de fazer a sua promessa Deus não deixou de estar com o povo de Moisés Porque ele fez uma aliança com Moisés Porque ele decidiu estar com Moisés Então mais importante eu acho do que a gente ter um milagre É a gente ter a presença de Deus Porque por mais que nós estejamos rodeados de pessoas Em que chateiam a Deus Ou que não Que chateiam a Deus Ou que não fazem coisas Que agradem o coração de Deus Deus vai permanecer Porque ele fez uma aliança com você Ele não fez uma aliança com a outra pessoa Então eu acho que mais importante a gente ter um milagre É a gente ter a presença de Deus Mas nós somos um milagre Nós somos um milagre de todos os dias Em todas as horas Nós temos a vida E esse é o maior milagre que a gente pode ter Eu até compartilhei na sua DM Depois porque você me chamou no outro dia Eu não consegui participar Mas eu falei que você é um milagre Quando você se torna uma força maior Para as pessoas que você ama Mesmo você estando em estado de fraqueza Você é um milagre Quando você decide ser essa força Para as pessoas que você ama Você é um milagre Quando você é extraordinária Porque o milagre como sempre É algo extraordinário Extraordinário a gente não explica A gente só vive A gente só vive É extraordinário E que Deus continue abençoando você Que Deus continue abençoando toda a sua família Dando muita proteção Proteção para você Proteção para a sua equipe E é isso Amém Obrigada, meu amor De nada, Marcos Um beijo Dia outro a gente se vê Que eu estarei lá Aêêê Bem, gente Deu para andar bem hoje Quem está aqui na nossa live Para mandar um beijo A Ingrid A Elida Mãe Elis Quem estava até agora E era a Márcia Bertolando Também Que é uma pessoa incrível Gente, olha Bom dia para vocês Que Deus abençoe Deus é amor Está tudo certo Nossa vida A gente tem que viver Mesmo assim Na paz No amor E confiar em Deus Né Na inocência E procurar sempre estar na paz Sempre estar com Deus Porque Deus é paz, né Ter segurança nos planos E acreditar Nas vontades do Criador Seguimos Com fé E cheia do Espírito Santo Porque aí não tem erro, não Quando está cheio do Espírito Santo Aí dá tudo certo Né Corrinha Gonçalves Um beijo Bom dia para você Um beijo, gente Fiquem com Deus, tá Amanhã eu estou de volta Beijo, beijo Tchau E aí Tchau